Prepare um copo com água Participe agora da oração do Pai Nosso com o Bispo Leno Gente, você que está aqui no canal com a gente, vamos orar o Pai Nosso Prepara aí o copo com água Vamos dar as três bênçãos, saúde, libertação e bênção E eu vou orar hoje por você que está com insônia, depressão Muita gente me mandando WhatsApp com insônia e depressão Vamos orar o Pai Nosso em especial hoje por você Vamos falar com Deus Pai Nosso que está nos céus Sino o céu da mente de todo o ser existente que sabe no céu viver És meu Pai também, meu paraíso, se eu me ligar no teu poder Santificado seja o vosso nome, porque o teu nome é sagrado Está sempre bem guardado em todo o bem deste mundo Está no homem, na planta, na fera Na ave que canta no céu ou no mar profundo Venha a nós o teu reino, o teu reino é a verdade É o amor de toda idade, é a alegria de viver É a saúde perfeita, é o prazer de quem aceita que tu estás em todo o ser Seja feita a tua vontade, a tua santa vontade É me dar felicidade É me ligar só no bem É me dar logo em seguida as coisas boas da vida que eu desejo também Assim na terra como no céu Deus está na matéria porque Deus não é miséria Porque Deus é perfeição Se o meu corpo está doente, ligo-me em Deus novamente e fico de novo são Assim na terra como no céu A mente é no céu eterno, então o próprio inferno que no início se traz Mas fazendo a tua vontade terei um céu de verdade, de harmonia, de amor e também de paz O pão nosso de cada dia O pão é a própria abundância que eu pedindo constância alcance em qualquer lugar Hoje, amanhã, a cada dia Porque o universo irradia tudo o que eu mentalizar O pão nosso é a riqueza, a saúde, o emprego, salário, o alimento, o vestuário Terra que planto, terra que piso O pão nosso é paz, é harmonia, é amor, é sabedoria É tudo o que eu preciso Nos dai hoje Foi na verdade por isso que nos ensinou Jesus Cristo Pede, tu receberás O que pedires ao Pai, se da tua mente não sai, tu conseguirás Perdoai nossas ofensas Sei que em ti não há castigo, pois sou eu mesmo quem me ligo no meu poder destruidor Quando eu entro em desarmonia, eu produzo avaria que traz doença e dor Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Eu entendi o sentido, eu sei que é assim que se faz Quem perdoa como se deve, tem a mente limpa, leve, tem saúde, vida e paz Não nos deixe cair em tentação, na tentação negativa de tudo aquilo que priva a gente de ser feliz Só ligo meu pensamento em Deus a todo momento e é claro, Deus sempre me bendiz Mas livra-me do mal O mal sou eu quem crio quando eu mesmo me desvio da harmonia do bem Só quero crer neste momento que a fé e o pensamento podem tudo Inclusive consagrar esta água com saúde, 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 saúde Libertação, 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 libertação Benção, benção, benção e benção e benção Em nome de Jesus Beba da água e receba a tua benção Seja livre dessa insônia, dessa depressão, desse levante espiritual Em nome de Jesus Nosso whatsapp 0 operadora 91 9 8 4 7 6 6 9 2 6 0 operadora 91 9 8 4 7 6 6 9 2 6 Tá bom? Nosso instagram está aí Arroba Bpeleno Segue a gente, são milhares de pessoas Trezentas mil pessoas conosco Tá bom? Olha, nesse domingo no santuário Nesse lugar Nós vamos buscar a Deus Essa oração que a gente faz aqui com a água A gente faz presencialmente no santuário São muitos milagres que têm acontecido nesse lugar Cura, libertação, restauração, transformação de vida Mudança, milagres na saúde É a concentração de poder e milagres Todos os domingos, 8 horas da manhã Tenho recebido católicos, evangélicos, espíritas Pessoas que estavam afastadas da presença de Deus Pessoas que não têm religião Porque a concentração, a união está na fé Não é na religião Então venha buscar a Deus nesse domingo É das 8 às 9 e meia Com a oração dos milagres Palavra de fé, louvô, palestra da família Vai ser uma bênção Toma nota do endereço Roberto Camilier 1494 Próximo ao canal da Quintino Ao lado do Moinho Três Corações Se não puder está às 8 às 18 horas Prepara uma garrafa com água Pra gente trazer as três palavras proféticas pra tua vida Saúde, libertação e bênção Falar em bênção Que a tua vida seja uma bênção em nome de Jesus Até a próxima